MÚSICA 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 As palmas a ele com a bolsa Vamos aí Do vilagem Santa Febre O Leonardo Panata Ligação e Liga Mali É o importante Toro da bolança do Molins Voltando na conta Vai para a lata Vai para a lata Ele nasceu agora A campeã do levanto Ele esconde a final Vai para a sala Ele vem sendo agerrido Desde a quarta-feira Pediu Pediu, abriu a porteira Vai embora no festival É do Daniel Domingues Vai pinta Vai pinta Perdeu Perdeu O Roberto Panata Perdeu Perdeu Júlio Cesar Meu gol Demorou Jonathan Pereira Custódio Ganhou o título de The Best Número 1 Roder em Toros É o primeiro título de campeão Dei logo na ontem Uma das maiores festas De peão do Boiadeiro do Brasil Que é a grande Ficap e Santa Fé do Sul Meu irmão, entrou o pai, entrou a mãe, entrou a torcida Mas na hora que você montou no touro Você era o último a montar A gente estava ali, analisando você O Dr. Júlio Sander falou O Furba também, se parar Tirar acima dos 80.5 Ele leva o título de campeão Você sentiu no seu coração que você seria o grande campeão da festa? Desde o começo Deus disse pra mim Conversei com Deus, Deus disse pra mim que o HS eu odeio Era pra mim com muita fé nesse rodeio Que ia dar tudo certo pra mim Eu agradeço muito a Deus que deu certo E levar o título de campeão embora